Olá pessoal, vamos dar início a parte 3 do nosso curso Hortas Criativas. Nesse tópico, iremos falar sobre as opções de hortaliças para o plantio. É importante vocês fazerem uma autoanálise nas suas residências sobre as hortaliças que vocês mais consomem. Vamos iniciar pela alface. Qual é melhor cultivar? Então, levando em consideração a autoanálise aqui na minha residência, a nossa cultivar mais consumida é a crespa, a alface crespa. Ela é plantio indireto, ou seja, deve ser plantada na sementeira. Nossa indicação é que seja plantada na bandeja de ovos, no caso da sementeira, de um espaço para a sementeira. A sementeira em si é usada para a produção de mudas por profissionais ou produtores de hortaliças, como por exemplo, para a produção das mudas de alface. Recomendamos que para a produção das mudas, vocês usem a bandeja de ovos. A profundidade, ela pode variar dependendo da cultivar. No caso da alface crespa, é de 0,5 centímetros. O espaçamento, como são hortas criativas, em adaptação ao recipiente de sua preferência, após o transplante, deixa com distância entre 10 a 15 centímetros, para que ela tenha um bom desenvolvimento. O tempo de germinação é de 3 a 5 dias, e o transplantio, 25 a 30 dias após a germinação, ou quando a muda apresentar de 6 a 4 folhas. A colheita, ela deve acontecer entre 65 e 70 dias após a semeadura. A cebolinha verde pode ser cultivada através de sementes ou da divisão de toceiras, formadas por plantas adultas. Espaçamento entre 0,25 centímetros a 0,15. Semeadura ou transplante A semeadura é feita em canteiros, em suco distanciado de 10 centímetros, e com a profundidade de 0,2 a 0,5 centímetros, distribuindo-se às sementes em linhas contínuas. O transplante é feito entre 30 a 40 dias após as semeaduras. Em canteiro definitivo, em sucos com a profundidade de 3 a 4 centímetros, distanciados de 0,15 a 0,25 centímetros entre plantas. Outra opção é transplantar mudas de toceiras antigas, cortando as folhas acima da gema apical e podando as raízes. Deve-se ter o cuidado de transplantar as mudas às mesmas profundidades em que se encontravam. Colheita A semeadura deve ser feita entre 80 e 90 dias após a semeadura, quando as folhas mais velhas ainda estão verdes. A próxima hortaliça é a cenoura. Qual a melhor cultivar? A variedade que a gente usa aqui é a cenoura brasilia irecê. Ela é plantada direto no solo, no plantio direto. A profundidade é de 1 centímetro. O espaçamento em canteiros, o espaçamento ideal é de 20 a 25 centímetros entre linhas e 5 centímetros entre plantas. Mas, em adaptação ao recipiente, você deve deixar no mínimo 10 centímetros entre linhas e 5 centímetros entre plantas, para que a cenoura se desenvolva adequadamente. O tempo de germinação acontece de 14 a 21 dias. O raleio é o ato que você vai ter que eliminar as cenouras que estão... O raleio consiste na retirada do excesso de plantas, deixando o espaçamento ideal para o desenvolvimento das demais. O raleio deve ser feito 30 dias após a semeadura e o espaçamento é de 5 centímetros entre plantas e 10 centímetros entre linhas. A colheita, ela vai ocorrer de 90 a 100 dias após a semeadura. O coentro, qual é melhor a cultivar? O coentro verdão, ele é plano direto, a fundo dá 1,5 centímetro, o espaçamento é de 20 a 25 centímetros. O tempo de germinação é de 7 a 20 dias, mas como é de 7 a 8 dias, já está germando. A colheita é de 36 dias. O coentro verdão, qual é a melhor cultivar? Pois bem, a melhor cultivar do coentro é aquela que se adapta a semeadura. Tem algumas diversas. No caso, a gente utilizou aqui o coentro manteiga da geolinha, que é a mais adaptável à minha região. O plantio é indireto. Como eu já tenho citado anteriormente, primeiro você planta numa bandeja, que no caso será a cimenteira. No meu caso, a gente está usando bandeja de ovo. Tempo de germinação. O tempo de germinação varia de 3 a 5 dias, até 7 dias, que no caso é uma semana. O transplanteio geralmente é feito de 25 a 30 dias, após a germinação da planta, ou quando tiver de 3 a 4 folhas. O espaçamento. O espaçamento é de 80 ou 50 centímetros entre linhas. Já entre plantas, de mais ou menos 50 centímetros. No caso da gente que está plantando em recipientes, em locais menores, em recipientes menores, a gente pode estar se adaptando. Ou seja, diminuindo esse espaçamento. Pra que cava mais plantas ou menos plantas, dependendo do espaçamento. A colheita. A colheita geralmente é realizada de 60 a 150 dias após a semeadura. Um detalhe. É importante que a gente não deixe o solo encharcar, de maneira que fique mais propício a doenças. Principalmente o couve. Qualquer alagamento, ele fica mais vulnerável. Sobre a adubação. É importante que seja feito mais ou menos 10 dias antes da plantação. Pra não agredir tanto a planta. No próximo vídeo, iremos falar sobre as instruções para a manutenção da sorta criativa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?